Um caso chocou os voluntários do grupo Protetoras em Ação de Itapema. O motorista de um carro aparentemente de propósito atropelou um cachorro no bairro Ilhota e fugiu sem prestar socorro. Uma câmera de monitoramento nas proximidades registrou o momento. Pouco antes, três cachorros andavam no meio da estrada, quando um deles para no meio da via e é atingido pelo veículo, que sem tentar desviar, arrasta o animal embaixo do carro por cerca de alguns metros. O cão, ao conseguir escapar, fugiu para uma região de mata. Moradores tentam encontrá-lo, pois acreditam que ele esteja gravemente ferido. O caso entristeceu os voluntários, pois segundo eles, o animal é vítima de abandono e vive pelas ruas. Moradores tentam encontrá-lo.